Gente, eu vou fazer um desenho surpresa Você tem que fazer isso aqui, ó Você sabe, é só dobrar Isso aqui, ó, a folha aberta E você vem, plau, 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 fecha Eu vou desenhar um presente com alguma coisa dentro Você pode desenhar qualquer coisa, tá? E você desenha qualquer coisa Aí você tem que fazer, você fez alguma coisa Aí você desenha qualquer coisa, eu vou fazer uma boca Ok, gente? Aí você tem que pintar Coisa Aí você desenha qualquer coisa Aí você tem que pintar Tudo, tá? Aí pronto, aí pronto Aí pronto de novo Aí o seu desenho surpresa Tá pronto Viuzinho, é um garotinho super legal Mas quando ele abre o bloco, ele fica assim E aí Nhaaah 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 Tchau